Se você está precisando de uma conta top, o Pada com muita grana e segurança, conheça a equipe DSGT Mods, contas de PC, PS4 e Xbox, o Padas, participe do nosso grupo do Telegram que está na descrição e tenha um atendimento personalizado. E aí gurizada pelona, sejam todos bem-vindos ao canal Dicas Sargento, hoje pessoal, estou aqui no PC, mano. Que demais! Na conta daqui, Raul, conta que será sorteada, conta do Tel Mods, adoro. Tá, conta de PC aqui da equipe DSGT Mods, conta do Tel, eita, já bati o jato. Gurizada, tem o tal desse da joca aqui, ó. Ué? Tá matando geral, é difícil encontrar treta no PC, mano, mas vamos ver se a gente consegue aqui contra o da joca, tá matando geral aqui, mano. Opa, nossa! Vai ralando na boquinha da garrafa, é na boquinha da garrafa, é na boquinha da garrafa. Nossa! Algum hacker não deixou nem eu girar aqui, tirou minhas armas. Opa, errei ter ligado, tá com explosivo aqui, maninha. Camaradinha no PC aqui, toma, na cara, vai lá. Bota pra lascar! Olha lá, 1x0 aqui no da joca, galera. Da joca. Aqui do PC, o tryhardzinho que eu encontrei aqui, mano. Acho que é tryhardzinho que eu estava matando geral aí, velho. Vamos ver. E esse aqui quem é, mano? Ezequiel, acho que não é de treta esse aqui, velho. Nossa, já foi Ezequiel também. Zezekiel, vambora. Difícil encontrar treta aqui, tá? Eu tô jogando no meu notebook gamers na conta da Epic Games, tá certo? Tô jogando no meu notebook, cara. Eu gosto de jogar no meu notebook, velho. Só que eu... Gurizada, eu vou falar a sinceridade pra vocês do fundo do coração. Nos consoles eu até me viro, cara. Mas aqui no PC eu não sou muito bom não, tá? Eu jogo pouco aqui, eu jogo no controle. Então, tem todas as dificuldades que eu tenho no PC aqui. Mas eu gosto de jogar aqui pela... Pra jogar em 120 FPS, né, mano? A gente tá em FPS altos aqui, tá? E é bem bonita a imagem. E, cara, tem inscrito meu no canal. São poucos, né? Nossa, olha o hack me explodindo aqui, ó. Mas que porra é essa? Não sei se ele sei se dá joca mesmo. Eu acho que é ele, mano. Ele deve ter algum hackzinho aí. Tá? Acusado, essa conta eu já tenho jogado nela. Vou sortear ela daqui a pouquinho, tá? Daqui... Sei lá, semana pode ser. Final de semana. Essa super conta de PC aqui, tá? Conta do meu querido... Telmods. Membro da equipe de SGT Mods. Toma. Nossa, ele tá ali em cima. A galera do PC não é acostumada... A jogar contra quem joga de ter ligueado, mano. Então... O que acontece? Assim, ó. Às vezes eu ganho dos caras que são tryhard aqui. Por quê, mano? Porque os caras não tão acostumados a jogar com quem joga com bomba. O pessoal tá acostumado a jogar com quem joga de sniper, cara. Hum! É mesmo? E eles acabam... Eu só pego na minigun. Eles acabam se posicionando... Pra... E me dão o terreno pra tomar ter ligueado, entendeu, galera? Normalmente é assim que eu ganho dos tryhard aqui, velho. Porra, não sabia. Tipo assim, se eu pego numa praia, lugar aberto, que eles estão de mouse e teclado, aí não tá bravinho, mano. Aí não tem como. Eu perco mesmo. Porque a precisão do mouse e teclado é muito superior... A do controle, tá ligado? Aí você pode falar... Mas, Sargento, por que você não joga de mouse e teclado? Porque eu nunca treinei em jogar de mouse e teclado, galera. Como é que eu vou explicar pra vocês, cara? Eu jogo nos consoles. Eu nasci nos consoles. E pra você começar a jogar de mouse e teclado, tem um processo, velho. Então a galera que joga de mouse e teclado, velho... Já é do PC, mano. Acho que eu tô numa mira travada. Deixa eu ver se tá travada a mira. Gurizada Pelona, conheçam o nosso site dicasdossargento.com.br Como é que você faz pra acessar? Você entra aqui no nosso canal no YouTube e nesse canto, aqui nesse canto direito, você clica no ícone nosso site, tá? Gurizada, você vai ter acesso a conteúdos do canal, tá certo? Aqui no nosso site, os últimos vídeos e tudo mais. Mas o mais importante, acesse a nossa loja virtual, tá? A loja do sargento, tá certo, gurizada? Você vem aqui na loja oficial, tá ok? E você vai ter acesso à loja do sargento. Aqui você vai ter acesso a muitos acessórios, os gamers, tá bom? Tanto de PC, Xbox ou PS4, tá certo? Então temos moletons, temos mouse, tapete top aqui pra vocês. Headset, show de bola, tá ok, galera? Lembrando o seguinte, pessoal, mochila, pulseira, vários itens legais aí que você pode estar adquirindo na nossa loja com entrega garantida. Se você utilizar no fechamento do produto, tá? O nosso cupom TSGT, coloque o cupom, não esqueçam, cupom DSGT, você vai ganhar frete grátis pro Brasil todo, pessoal, tá certo? E 10% de desconto na sua primeira compra, tá certo? Então, gurizada, acesse a nossa loja, tá? Tenha acesso à nossa loja do sargento, a loja mais apelona da internet. Valeu, tamo junto. Opa, tomei, mano, boa. Ele não é bobo, mano, 1x1, da Joca. Não é bobo, fui matado na mira travada por causa do controle e ele me detonou. Boa, 1x1 ali, ó. Não é bobo, não. Esse Ezequiel aí, esse Ezequiel é meio... Esse Ezequiel é meio fraco, mano. Esse cara é um pobre coitado. Já vi que ele é fraco, é lento, morre de minigun. Vambora, galera. Vamos lá, vamos pra cima do da Joca, comando Sequek. Quem conhece o da Joca aí, mano, coloca na descrição. Oita, nossa! Nossa senhora, 2x1 pra ele. Vai te lascar, fila da puta! É, mano, a sniper aqui no PC é muito monstra, galera. Galera, já peço pra vocês deixarem aquele like, tá certo? Apolar o dedo, olha! Deixa o like, compartilhem, tá ok? Ok? Galera, não deixe de acessar a nossa loja do Sargento, tá? Com vários itens aí de PC pra quem gosta de mouse com mouse chiquezão, mouse top, tá bom, mano? É, watercooler topzera lá, os fãs, né? Eita, mano, tomei de novo de explosivo, filha da puta, mano. Não erra um tiro de explosiva, galera. Então não deixe de estar acessando a nossa loja não, tá? Acesse a nossa loja lá, coloque o cupom DSGT e tenha frete grátis no Brasil inteiro, tá certo? Valeu? Tem produtos muito tops lá na loja, cara. Coisa show de bola, velho. Nossa, cara, tem um mouse lá que eu vou comprar pra mim, velho. Tá? Tem um mouse lá que eu vou ficar pra mim, cara. Mouse topzera lá, mano. E eu gostei muito do moletom que tem lá do PS4, achei bem da hora, mano. Nossa, olha o bombonzinho pegando aí, show de bola. Vamos começar com o bombom, clope, cara. Vambora, galera. E não deixe... Guzado, precisando de uma conta dessa aqui, cara. Ah, mano. Não deixe de procurar a equipe DSGT Mods, valeu, mano? Procura a equipe DSGT Mods, tá? Tem o Theo Mods que faz nossas contas de PC. Tem o Trem Bolona e o SmithGamer que faz nossas contas de PS4. E tem a Erika que faz nossas contas de Xbox, tá certo? Então procura a nossa equipe DSGT Mods. Entre no nosso grupo do Telegram. Já tem quase mil membros lá no grupo do Telegram, da galera que compra nossas contas. Então participe. Compre uma conta e... Nossa, mano! O cara me matou no bombom, galera. Cara, o cara joga de bomba também, cara. Dá joca, hein? 3x2 pra ele. Vamos ver se a gente consegue empatar. Cara, cruzada, a treta tá boa, velho. Tá? É que eu falo pra vocês. Eu sou muito ruim no PC, mano. Olha, não sei quanto é que vai dar isso aqui, cara. Mas eu garanto pra vocês. Se eu perder pro da joca, eu vou postar. Tá bom, mano? Porque a tretinha tá muito legal, velho. É mentira! Tá muito legal a tretinha com o da joca aqui, mano. Eu não sei se ele é hack, se ele tentou me zoar. Eu não sei se é ele. Mas eu sei que ele tá tretando de boa agora, velho. Eu não sei se foi ele que tentou me zoar, que me explodiu ali. Mas a tretinha tá... A tretinha tá... Tá honesta aqui com ele agora, mano. Ele tá jogando de boa. Ele tá vermelhão ali, mano. Como eu jogo pouco, velho. Tipo assim, eu entro nessa conta aqui raramente, galera. E faz tempo que eu tô pra sortear a conta. Entendeu, velho? Você entendeu, velho? E vamos lá, mano. Vamos pra cima. E essa conta eu vou sortear pra vocês, tá? Vou sortear pra vocês essa conta. Bota a cara aí, mano. Vamos tentar pegar ele de sniper aqui. Bota a cara aí, velho. Vai. Vai. Venha. 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 Toma. Nossa, sou muito ruim de sniper, mano. Toma. Opa! Peguei, mano. Empatei 3x3, galera. Empatei com o Dunk Howe aqui, ó. Tirão, velho. Beleza. Vambora. Sai. Sai, 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 Ezequiel. Sai, 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 Ezequiel. Nem vem querer me atropelar. Sai fora. Ezequiel é no bom, cara. Consegui até o prêmio mata psicopata, velho. Olha aí, ó. Ganhei o prêmio mata psicopata aqui, ó, velho. Vambora. Bota a carocha aí. Bota a carocha aí, mano. Vamos bugar aqui o lança no controle. Vamos que vamos, galera. Jogando no PC. Imagens do PC sempre tops, né, galera? A gente já vê a diferença, né? Da imagem do PC. Vamos ver se eu pego ele aqui. Tem que... Não. Vamos. Vamos pra cima, mano. Vamos pra cima. Galera, lembrando que eu tô com controle, cara. Quem tá na mira travada é eles, não sou eu, cara. Isso aqui é uma sessão de mira travada. É, ué. Vou pegar aqui na C4, vai. Vem, bota a carocha, bota a carocha. Vem, 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 vem. Vem. Entendeu, galera? Eles que tão aqui na... Deixa eu abrir aqui, ver se eu pego. Ah, não. Não veio. Aí você pode dizer... Ah, sargento, mas você... Nem matei ele de mira travada ainda, pra falar a verdade. Não, eu matei. Já matei com a metralhadora? Nem me lembro, galera. Não. Mas eu se... Nossa, como tá demorando pra renascer, velho. Olha o respawn, como tá atrasado. Quando tem hack na sessão, é assim. Olha aí. Caiu quase todo mundo, velho. Nossa. Olha aí. Repartiu a sessão, velho. Que loucura. Ele meteu até um brrrr ali, ó. Aí, ó. Agora eu vou rambar, ó. Vou rambar. Ele tá pertinho, ó. Tô numa sessão de mira. Ele que tá na sessão... Olha, lá vem ele, ó. Nossa, toma. 4x3, já passei. Tô na frente. 4x3. 4x3. Opa, ali tá ele, ó. Toma. Na cara. Vai, pega aí. Nossa, que teleguiado, galera. Para não prejudicar aqueles que não prestaram atenção ao lance, vamos mostrá-lo novamente com a magia do replay imediato. Nossa, na boca, velho. Nossa, que teleguiado rápido, galera. Que teleguiadaço, irmão. Toma, meu irmão. Vai. Já virei, hein. 5x3, mano. Eu acho que 5x3. Nossa, que teleguiadão, velho. Lá tá ele, ó. Eita, que passou do lado aqui, velho. Nossa. Toma. Vai. Nossa senhora, que teleguiado bonito esse, velho. Vou pegar aqui no lance, ó. Vou sair da reta do sniper, ó. Vou vir um pouquinho aqui pra baixo, porque ele não consegue me pegar de sniper. Vou mandar lança, ó. Posicionamento. Eu tenho que... Eu tenho que sair do... Da pesada dos caras, mano. Daqui do PC é complicado, ó. Eu vim pro relevozinho aqui, ó. Ali, ó. Aí eu mando daqui, ó. Vai. Mando daqui. Vai, engole aí, meu filho. Engole. Engole o lancinho. Vai. Engole o lancinho. Vai. É de gracinha. Vai. Pega o bombonzinho do pai. Vai. Pega o bombonzinho. Nossa. Engoliu gostoso, rapaz. Eu tô cagado de fome. Engoliu gostoso da joca. Cara, peguei aqui o trahardzinho de PC aqui. Tô bem com o cara, velho. Nossa. Bota a cara, eu achei. Vambora. Segue, segue a treta, mano. Ele com munição explosiva, mano. Normalmente, esses caras de PC não acabam as munições deles, não, mano. Olha lá. Botou a cara. Ih, da joca saiu. Arregou. Ah, não. Da joca saiu, galera. Ah, saiu, velho. Tava top a treta, galera. Bom, pessoal, o vídeo foi rápido aqui, ó. Tá aqui o bonequinho dele, ó. É o bonequinho do da joca aqui. É bonitinho, ó. Olha, uma... Trajezinho top. Será que... Será que essa conta não foi feita pela equipe de STT Mods? Olha que bonitinha a bonequinha dele. Olha que linda. Nossa. Ai, que bonitinho. Oi, tudo bem? Você tá sozinha? Hum? Você já conhece a equipe de STT Mods? Conhece o site da loja do Sargento Mimosa? De calcinha? Gado demais! Que bonitinho. Toma. Valeu, gurizada, pelona grande. Abraço a todos e até a próxima. Com mais vídeo do canal Diga do Sargento. Tamo sempre junto. Valeu, falou e fui. Não deixe de deixar o like. Se você quiser mais vídeos de PC, coloca na descrição, mano. Hashtag PC aí, tá? Pra saber se a galera gosta dos vídeos de PC também, tá? Visto que eu não sou muito bom no PC, mas tem menos vídeo no canal de PC do que dos consoles, tá certo? Valeu, gurizada, pelona grande. Abraço a todos. Quer uma conta dessa, mano? Procura o Telmods, a nossa equipe de STT Mods, que você vai ter uma conta show que nem essa aqui, tá certo, maninho? Conta topzera pra vocês. Valeu, falou e fui! Tchau, tchau, tchau!